Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos juntos aos destaques desta edição. Rádio Nossa Cidade Prefeitura conclui pavimentação da Avenida K, no setor oeste de Uberlândia. Estádio Parque do Sabiá recebe partida entre Pouso Alegre e Cruzeiro neste domingo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Em continuidade aos trabalhos de recuperação da Avenida K, no setor oeste da cidade, a Prefeitura de Uberlândia concluiu ontem a pavimentação do trecho de pouco mais de 200 metros de extensão que sofreu erosão. A previsão é que o trânsito seja liberado no local nos próximos dias. Os serviços de recuperação feitos na Avenida K, pelas Secretarias Municipais de Obras e de Trânsito e Transportes, incluíram escavação e aterro, execução de tubulação de drenagem pluvial para ampliar a rede, terraplenagem e pavimentação do trecho. Também serão realizados meio-fio e sarjeta, saídas d'água, além da sinalização horizontal da pista. A erosão ocorrida no trecho recuperado foi causada por forte chuva registrada no dia 14 de janeiro. Desde então, a Avenida K foi interditada pela CETRAN, no trecho entre a granja Planalto e o cruzamento da Avenida Dimas Machado com a Rua Estivador, ficando o trânsito desviado para a Rua Estivador, no bairro São Lucas, ou para a Avenida Mississipi, no bairro Planalto. Estádio Parque do Sabiá recebe partida entre Pouso Alegre e Cruzeiro neste domingo. Partida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro acontece às 11 da manhã. Por meio de acordo firmado entre a organizadora e a Prefeitura de Uberlândia, os alimentos doados por meio da categoria Meia Solidária serão distribuídos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a instituições de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes definiu três linhas de ônibus especiais para quem for acompanhar a partida neste domingo. Quem for ao jogo poderá usufruir das linhas especiais S906, S907 e S908, com embarque na plataforma D do Terminal Central, a partir das 9 da manhã. Ressalta-se que a linha regular do Sistema Integrado de Transporte, A105, Santa Mônica, Terminal Central, atenderá ao evento com veículos operando normalmente. Após o término da partida, as mesmas linhas farão o itinerário do Estádio Municipal Parque do Sabiá, Terminal Central, com embarque pela Avenida Anselmo Alves dos Santos. Já amanhã, sábado, a partir das 5 da tarde, o Uberlândia Esporte Clube recebe o Atletique de São João del Rey, também no estádio Parque do Sabiá. Para esta partida, a CETRAN vai colocar a linha especial no S907, com embarque pela plataforma D do Terminal Central, às 3h30 da tarde. Após o término da partida, a mesma linha fará o itinerário, Estádio Municipal Parque do Sabiá, Terminal Central, com embarque pela Avenida Anselmo Alves dos Santos. Espositores interessados em participar da edição 2024 do Mercado de Pulgas, Antiguidades e Colecionismo, devem ficar atentos. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo começará a receber as inscrições a partir de segunda-feira, dia 26. O período para participar da seleção vai até o dia 11 de março e é possível se inscrever via formulário virtual ou presencialmente, das 13h às 17h30, no Espaço Cultural do Mercado Municipal, à rua Olegário Maciel, 255. As informações completas, assim como o edital, estão no portal da Prefeitura. Também nesta segunda, começa a seletiva de basquete feminino, que tem o objetivo de formar as equipes de competição da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, FUTEL, para campeonatos que serão disputados ao longo de 2024, com destaque para a Liga de Basquete do Triângulo. A avaliação gratuita acontece no UTC, das 2h às 5h da tarde, nos 3 dias, e é voltada a crianças e adolescentes entre 10 e 17 anos. As participantes devem estar acompanhadas de um responsável e apresentar documento de identidade. Chino de notícias A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.